Música Quantos vieram louvar ao Senhor aqui nessa noite? Quantos estão felizes por estar aqui? Será que você pode sair do seu lugar e ir até o irmão e falar assim Este é o dia que o Senhor preparou para você Sai do seu lugar e vai até o irmão e fala pra ele Este é o dia que o Senhor preparou para você Jéssica, este é a noite, este é o dia que o Senhor preparou para você Missionárias, este é o dia que o Senhor preparou para você Igreja, este é a noite, este é o dia que o Senhor preparou para você Quantos vieram louvar ao Senhor? Olha que as suas mãos estão aos céus e façam assim Eu vim louvar ao Senhor Eu vim louvar ao Senhor Mestwayer veio louvar ao Senhor O grupo de louvor veio louvar ao Senhor Eu sinto o Espírito de Deus sobre mim Eu sinto o Espírito de Deus sobre mim Em minhas mãos, em meus pés, em meu coração Eu sinto o Espírito de Deus sobre mim 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 Eu sinto o poder de Deus sobre mim Em minhas mãos, em minhas pés, em meu coração Eu sinto o poder de Deus sobre mim Eu sinto o poder de Deus sobre mim Eu sinto o poder de Deus sobre mim Em minhas mãos e em meus pés Em meu coração Ele se morreu 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 Será que você pode ficar acompanhando sua palma? Eu sinto a cura De Deus sobre mim Eu sinto a cura De Deus sobre mim Em minhas mãos Em meu coração Eu sinto a cura De Deus sobre mim Eu sinto a cura De Deus sobre mim Eu sinto a cura De Deus sobre mim Eu sinto a cura Em minhas mãos Eu sinto a glória de Deus sobre mim Eu sinto a glória de Deus sobre mim Em minhas mãos, em meus pés, em meu coração Eu sinto a glória de Deus sobre mim Eu sinto a glória de Deus sobre mim Eu sinto a glória de Deus sobre mim Em minhas mãos, em meus pés, em meu coração Eu sinto a glória de Deus sobre mim Ele se move hoje aqui Ele se move hoje aqui Ele se move hoje aqui Ele se move dentro de mim Eu sinto a glória de Deus sobre mim Ele se move hoje Ele se move hoje Ele se move hoje aqui Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém me tocou Eu sei que foi a mão do meu Senhor Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém me tocou Eu sei que foi a mão do meu Senhor Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém me tocou Eu sei que foi a mão do meu Senhor Alguém me tocou Quando aqui cheguei, 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 alguém me tocou Dentro de mim Será que você pode aplaudir ao Senhor? Será que você pode aplaudir ao Senhor? Você que tem fôlego de vida Louve ao Senhor por suas palmas Você que veio celebrar a Ele Louve a Ele com suas palmas Nesta noite Será que você pode aplaudir a Deus? Aleluia! Porque Ele se move dentro de mim Abraba o Senhor Abraba o Senhor Abraba o Senhor Abraba o Senhor É para Ele Porque dão e para Ele são todas as coisas Não a nós Mas a Ele Mas a Deus Se o Espírito de Deus Que se move em mim Eu canto, eu danço, eu pulo Como o Rei Davi Se o Espírito de Deus Que se move aqui É o Cristo É o Oro Como o Rei Davi Louve a Ele Louve a Ele Nesta noite Louve a Ele Você que é grato ao Senhor Que se move em mim E testemunhar a Deus Então, eu quero te ver Todos podem me garantir as mãos a Deus E testemunhar juntamente comigo É o Senhor Aleluia Vire para alguém que está do seu lado e diga Deus é Deus